A alma do banco, ela já estava lá, ela foi se moldando, foi até melhorando, mas o ambiente, curiosamente, obviamente uma empresa muito menor, mas era parecido com o de hoje. Eu fiquei não só apaixonado pelo mercado, mas também fiquei apaixonado pelo modelo do Pactual, onde eu conheci pessoas, vi pessoas que não viam de família de banqueiros, que você podia ter uma remuneração totalmente baseada na sua performance. A cultura do banco na época já era uma cultura muito forte, eu chamo o partnership meritocrático. Eu acho que o grande diferencial do banco é esse, é a cultura, é a cultura de partnership. É uma porção de donos de padaria administrando o terceiro maior banco privado brasileiro. E o que é legal é que a gente vê diariamente pessoas trazendo ideias novas e o banco fomentando esse tipo de cultura. Eu acho que o banco tem gente muito boa e acho que esse é o nosso principal diferencial. É a questão de ser um lugar em que tem pessoas muito inteligentes, que querem discutir, que tem esse objetivo realmente de querer estar na frente, de querer ser o melhor. O capital importante do banco não é o capital financeiro, é o capital que todo dia pega o elevador e vem trabalhar e vai embora pelo mesmo elevador e decide voltar no dia seguinte, mais motivado, mais interessado. A gente não estaria aqui falando de 40 anos do banco se a gente não tivesse um grupo de pessoas desde sempre muito resilientes, persistentes, com vontade de fazer acontecer. É um lugar muito desburocratizado, muito dinâmico, ninguém tem escritório, está todo mundo ali junto. Desde o meu primeiro dia eu pensava assim, um dia eu quero ser sócia. E sendo sócio do banco, você é dono do banco, então você quer que esse negócio cresça. Vem com isso também muita autonomia, muita responsabilidade. Isso faz você empreender, se arriscar, tentar fazer coisas diferentes e não se acomodar. O que a gente tenta no dia a dia levar para os nossos clientes é o nosso inconformismo com as coisas que não estão muito bem feitas, a busca da excelência, a busca da extrema qualidade. Sempre foi um banco de vanguarda, sempre procurou as melhores opções de mercado. Nossos clientes falam com as mesmas pessoas por décadas. Existe uma relação de confiança. Quando os clientes fazem negócio com o BTG, os clientes esperam o melhor serviço, esperam uma execução perfeita. Ele está em primeiro lugar, ou seja, a solução que a gente dá para um cliente é uma solução de longo prazo. No final das contas, isso aqui só tem valor se os nossos clientes reconhecerem esse valor. Esse portfólio completo de soluções ao cliente, ele é algo que está embutido na cabeça dos sócios. Eles querem sempre prover o serviço completo e sempre pensando nas áreas do banco como um todo. No BTG, você é parte de uma família. Você é parte de uma organização que é única e que tem um modelo que é quase impossível de replicar. O BTG passou de ser uma companhia somente brasileira a ser uma companhia latino-americana. Quando a gente olha para o banco e para o nosso posicionamento hoje, e depois dessa versão BTG Pactual, o horizonte ainda está muito aberto. A gente tem um mar azul enorme para construir. Então, acho que esse conjunto de valores faz a essência do banco, que é o partnership, florescer. E o produto final ser isso que a gente está vendo todo dia ao longo desses últimos anos. A satisfação dos nossos clientes, do nosso time, é isso sim que me dá uma satisfação inenarrável. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti